Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Existem jogos que dão um trampo danado para você coletar todas as coisas. Você precisa explorar às vezes o cenário completo, pegar um monte de coletável que fica escondido, sem ficar vendo tutorialzinho na internet que é uma canseira danada. Você tem que ter um trampo gigante. E quando você faz 100% no joguinho, a primeira coisa que você espera talvez seja algo exclusivo, sei lá, um itemzinho diferente que você nunca pegou no jogo, dependendo de alguma arminha nova, algo mais polido ali, algo mais bonito, né? Você espera pelo menos isso, afinal você sofreu para chegar nos 100%. Mas alguns jogos, bem, eles dão uma leve trollada, eles não dão o que você deveria receber, talvez pelo trampo que você teve, e sim às vezes até zoam a sua cara ou dão uma trollada básica com você. E hoje nós vamos falar exatamente isso aqui, de jogos que te dão uma leve trollada quando você faz tudo dentro do jogo. Você espera um pouco, recebe um pouco mais e você recebe quase nada. E antes de começar o vídeo, só quero lembrar que se você quiser participar para ganhar um PS5 ou um Xbox Series X ou o valor desses consoles aí, acesse o primeiro link na descrição, veja as regras para você participar e só participe se você de fato for seguir em frente, beleza? Aí você ajuda certinho a gente a organizar, então acessa aí o link que está na descrição e puxa um bocadinho e senta aqui, vamos falar dos joguinhos. Lá nos Pokémon antigão da vida, principalmente no Red e no Blue, nós tínhamos aquela missão, na verdade até hoje tem essa missão, de você ser o verdadeiro mestre Pokémon, que é o que? Capturar todos os Pokémon do jogo. E não pense que isso era algo extremamente fácil, porque não é só você ficar andando nos matinhos e procurando os Pokémon mais raros. Isso ainda dava um trabalho, porque tinha alguns Pokémon que demoravam e custavam aparecer. Fora que se você não tivesse uma guia, você ia ficar meio perdido, porque existem Pokémon que são raros e só aparecem em alguns lugares específicos. Mas o pior de tudo no Pokémon é que existiam o tal dos Pokémon exclusivo. O Pokémon Red, por exemplo, tem Pokémon que não existem no Pokémon Blue e vice-versa, então ficava a cargo de você ter um amiguinho para trocar. Se você jogava no Game Boy mesmo, você tinha que ter aquele cabozinho e ter um amigo, porque na época você não tinha internet, né, e você podia ligar para um amigo para o Discord e falar passa o seu Pokémon aí, não. Tinha que ter aquele cabinho que ligava os dois Game Boys para poder trocar o Pokémon. E não só isso, alguns Pokémons, como por exemplo o Gengar, ele só evoluía se você trocasse ele. Então era um trampo danado você ter todos os Pokémons, cara. É realmente, e você ainda tinha que ter um amigo burguês junto com você para ter o Game Boy também para fazer isso. A não ser que você teve o lindo Game Shark, aí isso daí era outra coisa, né. Mas em geral, né, dos métodos lícitos do jogo, era extremamente complicado você capturar 151 Pokémon. E quando você fazia, a única coisa que você ganhava era um diplominha. Falando, parabéns, esse diploma certifica-se de que você completou toda a sua Pokédex. Era só isso, tipo, sei lá, podia ter alguma arinha nova, uma mini conversa, diálogo extra, ou um Pokémon que, sei lá, podia fazer um Pokémon que ia vir para o próximo jogo e eles colocaram ali para você ganhar de recompensa. Seria algo bonitinho de se ver. Mas sério, um diplominha... Apesar que se você for pensar na vida real, você fica 6 anos numa faculdade para ganhar um diploma também. É, eu acho que combinou com a vida real isso aqui. GTA Vice City, como todos os GTAs, era um jogo de mundo aberto mega massivo. E obviamente que tinha uma pá de coisa para você fazer no jogo, né. Então para você fazer um 100%, cara, era um centelhão de coisa que você tinha que fazer. Obviamente fazer a história toda, fazer as coisas todas secundárias que tinha no jogo, como missões de assassinato, as missões de veículos. E também tinha os benditos coletáveis nesse jogo, que tipo, tinha aqueles pacotinhos escondidos no Vice City que você tinha que coletar 100 daquilo, cara. E nossa, é cansativo demais, tem uns bem escondidos. E obviamente você tinha que apelar para um guia ficar assistindo o guia lá. Vamos nesse pontinho agora do mapa. E você ia lá e pegava. 100 negócio desse. Além disso, tinha um centelhão de coisa que tinha que fazer, como comprar todas as casas, assaltar as lojinhas. Então era muita coisa para fazer no GTA, sabe. E o que você ganhava de recompensa, bem, era legal, de certa forma. Mas ao mesmo tempo te dava uma leve trollada. Porque era uma blusa que falava, eu completei Vice City e tudo que eu consegui foi esta bosta de blusa. É basicamente isso. Você recebe uma blusa zoando você por ter suado o negócio todo. Mas caiu de nós. Eu prefiro a roupa do personagem, é mais estiloso que a sua blusa. E em Mario a gente sempre tem a questão de fazer o 100%. Que é coletar geralmente todas as estrelinhas do mapa. E no Mario 64 isso não era diferente. No Mario 64 você tinha 120 estrelas que você tinha que completar. Eu digo que isso não era uma tarefa muito fácil. Era um desafio bem grande. Porque tinha algumas que eram realmente complicadas. Então fazer 100% do Mario 64 era algo bem hardcore em alguns casos. E legal até de fazer. E no final a gente recebia uma recompensa, algo diferente. Que era um canhãozinho que te levava até o topo do castelo. Onde você poderia falar com o Yoshi. Ok, isso é extremamente legal. Mas a primeira vez que você vai, você fala. Opa, a minha recompensa por coletar toda essa bagaça. É poder andar no Yoshi, certo? Errado, porque o Yoshi falava com você, te parabenizava. Te dava 100 vidas. Você já fez tudo no jogo. Pra que você quer 100 vidas? Mas tudo bem. E ia embora. Ele saltava e metia o pé. Você não podia brincar com o Yoshi, andar com ele no mapa. Ou refazer as fases usando o Yoshi. Não. É, então as expectativas no primeiro momento ia lá em cima. Opa, o Yoshi tá aqui, mano. E ele só te dava 100 vidas e ia embora. E a 100 vidas nem era utilizada mais. Você já fez tudo no jogo. Cara, é bem triste. Mas, pior que isso ainda. Porque pelo menos a gente tinha o Yoshi no jogo. Era no Mario Sunshine. Aqui você tinha que pegar os 120 coletáveis. Que eram os Shinies. E o Mario Sunshine, ele é bem mais complicadinho que o Mario 64. E aí, bem. Você não tinha nada de extra. Na verdade, você desbloqueava um final novo com esse jogo. Mas calma aí. Pô, desbloquear um final novo é algo interessante pra 100%, né? Se for um final interessante. Porque a única coisa é que o final era exatamente o mesmo. Só que no fim, mudava a imagem final e aparecia todos os personagens falando. Tenha umas férias relaxantes. Era isso. Você pegava tudo pra receber uma imagenzinha falando. Tenha umas férias relaxantes. Obrigado por isso. Eu realmente passei o tempo inteiro pra ganhar isso. Em 1995, nós tivemos um jogo da lagartixa chamado Gax. Que a princípio tinha a proposta de ser o mascote do 3DO. Pra quem não conhece, o 3DO foi um console lançado. E que se hoje em dia a Apple lançasse o console dela, provavelmente seria tipo o 3DO. Porque, meu amigo, o console era caríssimo. Não falo pra cá pro Brasil. Acho que no Brasil ninguém teve 3DO. A não ser que importou ou o cara tinha uma família bem ali, né? Filha de Silvio Santos. Porque o bagulho era caríssimo mesmo nos Estados Unidos. Obviamente que o console era extremamente poderoso. Mas, né? O preço acabou matando o console. E o Gax meio que faleceu junto. Só que ele acabou indo pros outros consoles depois. Teve até a sua versão 3D. Mas o Gax de 1995, ele era um jogo de plataforma ainda. Side Scrolling, onde você controlava a larga tixinha pelo cenário inteiro. Só que, se você coletasse todos os pedaços que tinham lá no mundo. Todos os coletáveis que tinha. Você desbloqueava um mundo chamado Planet X. E aí você podia jogar por esse mundo todo. E enfrentar o chefe final. Era um elemento bônus bem interessante do jogo. Mas, o que você conseguia depois de você fazer tudo. Era um final extra. Mas, esse final extra, eu poderia dizer que ele não é tão amigável. Quer dizer, ele começa amigável. A tela de encerramento é basicamente uma TV rolando uma espécie de crédito. Mas, esse crédito são mensagens pra você. E ele começa puxando uma sardinha sua. Falando, cara, você é incrível. Você é o maioral. Você é maravilhoso. Eu queria ser como você. Você é fantástico. Você é fabuloso. Tipo, só elogiando você. Cascaiando mesmo. Você é o maioral. Só que aí você começa a estranhar e falar. Mano, você tá puxando muito minha sardinha. Parece um sarcasmo, sabe? Então, ele começa a ficar meio esquisito. Porque ele fala. Então, você é mesmo bom nesse jogo, né? Aí, ele começa a perguntar. Você tem uma vida? Você joga videogame o dia inteiro? Aí, ele começa a perguntar umas paradas bizarras. Tipo, qual é a terceira lei de Newton? Isso no ano que você não tá estudando, sabe? Aí, ele fala. Imagina o que você poderia ter feito hoje ao invés de estar jogando. Você podia ter achado até a cura do câncer. Você poderia ter visto o sol pelo menos uma vez hoje. E aí, ele fala. Então, o que você tá esperando, mano? Sai e vai ter uma vida. Tira esse seu pijaminha e vai fazer alguma coisa. E depois aparece. Você venceu no final. Pois é, parece que ia ser uma mensagem bonita por você ter completado tudo o jogo. Mas, na verdade, era só uma mensagem pra zoar da sua cara. E falar que você tem que parar de jogar videogame e fazer mais alguma coisa. Ao invés de ficar o dia todo na tela. Olhando pra um jogo. Me obrigue, Gax. Me obrigue. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!